A Lei 14.811, publicada em 12 de janeiro deste ano, institui medidas de proteção à criança e ao adolescente contra a violência nos estabelecimentos educacionais ou similares. Prevê a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e altera a Lei dos Crimes Ediondos. Ontem, o delegado da DPCAM de Caçador, Marcelo Colasso, falou sobre os delitos de bullying e cyberbullying que passam a ser considerados como hediondos, além de outros crimes cometidos contra menores de 18 anos. Hoje, Colasso fala sobre outro artigo da mesma lei que torna a crime a falta dolosa de comunicação à polícia do desaparecimento de criança ou adolescente por parte de pais ou de responsáveis. Acompanhe. Nós tivemos, então, dia 12 de janeiro, agora deste ano, a inserção de um novo crime no Estatuto da Criança e Adolescente, o 244C, que traz uma punição para aqueles pais ou responsáveis legais que, de forma dolosa, ou seja, intencional, deixam de comunicar às autoridades públicas o desaparecimento de criança ou adolescente. Essa medida, na verdade, vem se corroborar com a chamada Lei Henrique Morel, que é uma lei também ditada há pouco, que trata da proteção efetiva de crianças e adolescentes, visando, então, diminuir a violência doméstica e familiar contra esse grupo de vulneráveis que merecem a proteção do Estado. Não há prazo em lei, ou tampouco administrativamente determinado, para que a pessoa nos procure para fazer, então, o boletim de ocorrência de desaparecimento. Assim, que não tenha conhecimento do para-vivo da pessoa, nós indicamos, nós orientamos que os familiares nos procurem. Por quê? Em 24 horas, como está no contexto geral, pode acontecer muita coisa. Então, objetivando diminuir qualquer processo criminal contra a criança, que possa causar o mal à criança, a orientação é que seja imediatamente comunicado esse desaparecimento.